E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma gameplay do Super Mario Odyssey. No vídeo a gente vai estar continuando aí a nossa viagem entre os reinos. Lembrando que no último vídeo a gente terminou o reino da madeira, né? O Wood of the Kingdom, derrotando aí os dois chefes. Então, antes de começar, eu já peço que você deixe o seu gostei. Chega no canal pra não perder os próximos vídeos do Super Mario Odyssey, beleza? Então, vamos dar nossas luas aqui pra nossa Odisseia, pro nosso navio. E ver qual vai ser o reino que a gente vai ter agora, né? Então, temos 49, agora eu acho que vai chegar uns 70, hein? 74 luas já, né? Então, aumentamos o poder dela, o combustível, e vamos pro próximo reino. Ah, então a gente vai atravessar uma grande parte, hein? Ó, então a gente tem bastante poder agora pra fazer o nosso caminho pro reino do metrô. Nossa! Atravessando um vasto seno. Então, vamos ver como é que é esse Metro Kingdom. É reino do metrô, pessoal. Vamos ver. Vamos ver. Que maneiro, hein? Essa parte é sempre bonita, né? Que empolgante. Então a gente perdeu o precioso o buquê Soiré, né? Ele foi roubado. Mas não podemos deixar que o Bowser mantenha as coisas como ele quer. Então vamos revisar nossa skill. Oh! Tenho no hold. Ah, isso é pra gente pressionar e pular em cima, né? A gente consegue dar um pulo maior. Opa! Teve um sininho diferente, hein? Será que a gente vai estar sendo perseguido? Opa! Batalha no ar! Maravilha! Ó, cheio de... de coisa tipo de festa, né? Nossa! O barco é enorme deles! Ah, é um bolo ali? O que é aquilo? Ah, é um buquê de flores! Olha o tamanho do buquê! Nossa! Que maneiro, hein? O que é isso? Então, é o Cloud Kingdom? Ué, não era o Metro Kingdom. O Reino das Nuvens! Ah, então fizemos uma passagem no Reino das Nuvens antes para invadir o... o navio do Bowser. Ó, que maneiro! Opa! Coisa... Nossa, eu nem sabia aqui. Encontrei na sorte. Vamos... Calma que a gente não pode cair não, né? Ah, mas é largo! Não, é largo! Não, é largo! Não, é largo! Não, é largo! Nossa, que maneiro! Muito bonito isso aqui, hein? Será que a gente vai bater um X1 contra o Bowser? Já! Ih, daí eu caí agora, hein? Ah, então a gente vai dar uma luta com o Bowser. Mario, eu não tenho tempo para você. Eu estou ocupado com os planos dos meus casamentos. Isso é estressante, sabia? Vamos lá, vamos lá! Olha, ela já está até vestida... Ih, as flores são aquelas plantas carnívoras, né? A tiara ali em cima dela. Nossa, muito engraçada. Caraca, o chapéu dele é... Nossa! Vamos lá, vamos lá! Vamos lutar contra ele! Então, maneiro isso! Opa! Então, tudo nesse jogo é com base no poder do chapéu, né? Ah, acho que a gente vai ter que dar uma porrada nesse chapéu. Deixa eu... Me concentrar aqui... Aí a gente pula em cima... E usa! Hahaha! Que maneiro! Ih, caraca! Nossa, dei mole! Ele tem que cair, calma! Beleza! Ai! Ele tem que cair! Ele tem que pular agora! Nossa! Deve ter que alcançar ele! Onde ele vai pular agora? Nossa! Nossa, muito bom, muito bom. Ih cara, que são 3 agora. Opa! Nossa, perdemos uma vida. Nossa, que mole que eu dei, hein? Tá, só pra confundir a gente. Ele sempre lança 3, né? E ele fica morando de lado. Tá bem simples, né? Nossa... Tô muito ruim nisso aqui. Beleza, pulou. Vamos botar nosso chapéu long. E vamos ver pra onde ele vai pular. Vai pular 3 provavelmente, né? Nossa... Vamos lá, toma, 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 toma... Nice! Vai pular no meio, maravilha, bem facilzinho. Eu tô dando mole bem errado aqui. Então são vários. Vamos tentar pegar um coração com dois? Nossa, peguei um só. Tá, vamos até trocar o coração pra gente recuperar a nossa vida, né? Ó, vou ficar na ponta. Tá bom. Bom, acho que só manda um coração, né? Que sacanagem. Então vem o primeiro. E a gente morreu. Vamos lá. Vai, toma os dois. E vamos dar socão nele, vem. E vem aqui, Bowser. Ah, ele soltou outra coisa. Por isso que eu tomei dano naquela hora, né? Nice! Maneirão. Olha lá. Pula aí de novo e vem pra mão. Vem pra cima. Olha, vai soltar o primeiro. Vai soltar o segundo. E o terceiro. E pegamos pelo menos o coração sem tomar dano. Tá, vamos. Ó. Vai vir um sozinho primeiro. Depois dois aqui. Ué. Ué. Entendi, hein? Ah, acertou o chapéu certo e ele já fica de boa hoje, né? Ih, toma de socão. Toma, 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 toma. Ah, ele não para de primeira. Nossa, velho. Ele vai jogar dois. E três. Tá. Aí caiu, aí agora sim. Toma! Caiu dentro do navio, beleza. Não machucou a Peach. Não sei quem que vai salvar ela agora de alguma forma. Fogo! Ele vai tacar fogo na gente. Corre, Mario! Corre, corre, corre! E a Tiara! Saiu! Que maneiro! Venha ver se eu trajei, Mario. Então, a primeira luta com ele. Nossa, que bonita esse cenário, hein? O que é isso? Reino perdido, então a gente não foi no Metro Kingdom ainda, né? Ah, legal. Pô, isso é muito maneiro porque não ficou tão linear, né? Onde nós estamos. Hum, quebrou nosso navio, né? Precisamos de poderes da lua, claro, pra consertar ela. Então vamos, então, no Lost Kingdom, pessoal. Precisa de 10 poderes da luz pra ser consertada. Ó, e ali parece que é ácido, né? Vamos ver o que tem aqui? Só algumas manejinhas. Tá. Hum, chegou um personagem novo. Ih, roubou nosso chapéu. Hum, agora temos que ir atrás dele, né? Hum, agora temos que ir atrás dele, né? Hum, agora temos que ir atrás dele, né? Nossa, agora tem chapéu. Como é que a gente vai conseguir? Olha, mais árvores, né? Mas a gente não pode pular. E agora? Como é que a gente vai salvar o amiguinho? Hum, não dá pra fazer nada ali. Vamos subindo, vamos subindo. A gente consegue pular ali. E temos que ir pra cá. Então acabei encontrando isso aqui. Vamos pegar. Ó, as luas daqui são amarelas, né? Maravilha, pegamos aí nossa primeira lua. Uhul. Tá, e agora a gente... Ó, temos como sair. Beleza, aqui deve ter alguma coisa escondida, né? Tá, a gente não pode pular em cima dele senão se dá mal ali, né? Ah, tem alguma coisa escondida. Ah, nossa. Foi na sorte isso aqui, hein? Hum, não vou arriscar não. Tá, vamos pegar logo o nosso chapéu. Então vamos pegar o nosso chapéu logo. Porque a gente já se livra. Opa. Então é aqui em cima, né? Ah, fala que Wonderful Now. Eu não vou conseguir bater ali. Mas, quer? Eu tive uma ideia. Você pode bater nele. Andou. Entendi Ah, entendi Isso vai ter ninguém assim, né Legal, legal Então recuperamos nosso amiguinho Uhul, o Cap está de volta Obrigado por me resgatar Eu estava sem esperança, né Então vamos coletar mais poderes da lua Vai querer Y para... Nossa, que maneiro Interessante, hein, esse bichinho Ah, a gente consegue pegar, então, essas moedas aqui, né Ah, que maneiro Nossa, que maneiro, hein Caraca, legal isso aqui, hein Tá, vamos ver para onde a gente tem que ir agora, né Tem caminho para cá Bom Aqui, ó Ó, tem caminho para cá, né Show Encontramos aquela rocha antiga Que a gente não sabe para que serve ainda Então vamos correr atrás dessas lua Ó, tem uma aqui A gente precisa estar fazendo alguma coisa para estar liberando elas, né Eu acho que tem que ir para cá, né Ah, moleque Então, segundo a lua que conseguimos Inside a stone cage Então, é, é Isso aqui é um reino para a gente estar só juntando algumas coisas, né Então eu consegui mais duas daqui Falta só mais oito Vamos pular para cá Ah, esse veio com um bonezinho Nossa, muito interessante essa mecânica dele, né Ah, ele fica onde a gente desce ali, né Tem que tomar cuidado para não cair, né Então, beleza Vamos tomar cuidado para não cair aqui E vim para cá Ó, vamos fazer o bônus logo, ó Ó, um cana aqui Legal, bônus de 2D Ih, craca Nossa Que maneiro Ih, morri Então, voltei no bônus aqui Dessa vez a gente não cai Então, pegamos mais um E agora vamos voltar Pegamos mais algumas moedinhas E vou voltar, né Vamos agora para a parte 3D Hum, a gente vai precisar desse carinha aqui, né Opa, ali já vi Agora que eu vi os pedaços, hein Vamos lá A gente tem que fazer isso aqui, provavelmente, né Nossa, que maneiro Tem que pegar 5, né Que legal, né Ó, tem alguma coisa ali, não tem? Vamos para cá Vamos para cá Tem mais nada ali, né Tá, tem aqui para cima Provavelmente Vou vir para cá, né Nossa, que maneiro isso Ih, nos chamamos Bacanagem, hein Vamos rolar com ele Então, ele fugiu Um pátano gigante E vai me dar mais uma lua Maravilha Mais uma lua Get some rice, Capitão Todd Então Pegamos bastante moeda Então Pegamos ele Para a gente Estar retornando, né Vamos para cá Muito maneiro isso, hein E vamos encontrar aí O que falta, né Ah Sabia, velho Então Falta só mais um Ele está perdido por aqui, né Nossa, não era para encostar nele Tá, então Voltamos aqui Eu acho que é por aqui, ó Que a gente vai ter que ir, ó Ah, moleque Encontramos mais um Ih, maravilha Encontramos aí mais uma lua Então vamos agarrando aqui De boa aqui E maravilha Mais um E maravilha Nossa, calma aí Nossa, calma aí Olha, tem mais um ali Nossa, olha isso Show E agora Como a gente tem que ir Não sei Será que a gente consegue Não, a gente não consegue ir para lá Nossa, a mecânica Maneirinha, hein Beleza, vamos Ver o que a gente consegue fazer ainda Aqui, né Ó, tem que então voltar E ir com ele Nas outras partes A gente não conseguiu ir Ó, tem um aqui Ó, tem um aqui, né Então pra cá, né Ó, temos que pegar esse aqui Maravilha Pegamos mais um Pode ser só mais três Tá, vamos ver que lugares Que tá faltando a gente pegar mais Coisa, né Então vamos cair aqui com ele E aqui a gente vai conseguir Pegar mais um, ó Pegamos a chave E mais uma lua Nossa, muito bom isso aqui Haha, muito bom Show Só mais duas luazinhas, hein Galera É, aí eu já não sei Como é que faz, né Tá, vamos fazer esse cara Pegar aqui E vir pra cá Aqui deve ter alguma coisa, né Ó, aqui tem alguma coisa Tá brilhando Então deve ter uma lua Uma das duas que tá aqui Aí, maravilha Então só falta mais uma lua, pessoal Rack, rock, rock, block Vem pra cá, vem pra cá Tá, acho que a gente tem que vir Usar isso aqui Que a gente não usou, né Pra ir pra cá Ah, aqui, ó A área que a gente não foi ainda Ó, e tem mais Ah, não A gente já foi ali em cima todinho, né Vamos pegar mais essa daqui Ó, tem uma lua ali em cima Ó, até aqui a gente dá uma bundada aqui E alcança mais uma área E alcança mais uma área, né Me pegar mais a última lua, galera Nossa A gente pega mais outra lua de brinde, ó Muito bom Pega mais outra lua de brinde, ó Caraca E pega outra lua de brinde também Ai Ó, pegou uma vida, beleza Deu mole aqui, né Nossa, velho Nossa, meu Que droga Beleza O que a gente tem aqui? Mais uma lua, maravilha É bom que vai encher nosso coração, né Tá, o que a gente tem aqui? Temos um aviso A wall jump, nossa, já estou usando isso há maior tempão Aqui, ó Aqui, ó Legal, a gente habilitou aqui, então Maneiro que se a gente quiser Usar aqui, o que que é isso aqui é? Maravilha, aqui é a lojinha do lugar Ah, então com isso aqui a gente consegue vir aqui de boa Ó, tem uma borboleta ali Ó, tá muito mais Ih, cala Ó, encontrou uma área secreta Ó Ó, é mais uma lua aí Tá bom, né Cave Gardening Nossa Estamos conseguindo mais do que esperado de lua, né Vamos tentar pegar essa borboleta aqui Vamos tentar pegar essa borboleta aqui Chegar pra cá Ah Tá bom, outra lua Butterfly Treasure Tesouro da borboleta Nossa Olha isso aqui, galera Caraca, muito alto Tá, vou tentar agora pegar Tem uma Uma que está Presa aqui, né É, não sei como pegar aquilo É, até vou voltar, pessoal Não Beleza Beleza Então, galera Chegamos aqui no nosso No nosso Odisseia Pra gente estar indo pro próximo Rei Então, pessoal Vou ficando por aqui Se você gostou, deixa aí Seu like, tá E não deixa de se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos Que a gente vai fazer da gameplay do Super Mario Odyssey E... Até o próximo vídeo, pessoal Grande abraço, valeu Fui